Apesar do bom do chat EPT, a inteligência artificial generativa está gerando polêmicas por causa dos seus possíveis impactos na sociedade. Entenda, agora no Cashless. Expectativas altas, também medos nada desprezíveis. Se a gente começar a ver um pouco o que o pessoal tem levantado, e aí até do ponto de vista dos reguladores mesmo, você tem visto uma preocupação bem direcionada para um eventual novo 2008, uma nova crise financeira. O medo é, dado que esse impacto potencial que a inteligência artificial generativa pode gerar no mercado financeiro, pode ser que você tenha uma série de modelos que estejam trabalhando com um conjunto limitado de informações, e naturalmente esses modelos vão gerar decisões, e essas decisões podem estar aviesadas. E aí, enfim, poucas plataformas dominantes controlando todo o campo, restringindo o tipo de modelos de inteligência artificial disponíveis. E aí, se algum desses modelos tiver dados que não estejam corretos, sejam imprecisos, a chance de você tomar decisões incorretas não é nada desprezível, e isso pode gerar aí um ciclo, todo mundo sabe que o setor financeiro tem seus problemas sistêmicos, ele pode gerar um ciclo bastante deletério. Então, o pessoal com muito medo disso, esse medo tem sido relativizado, porque não é de hoje que o setor financeiro trabalha com inteligência artificial, você vê isso, seguradoras, instituições financeiras de uma maneira geral, elas analisam dados financeiros, no caso, instituições financeiras, para poder, por exemplo, viabilizar decisões de empréstimo, ver quais são os scores de crédito, precificar. Tudo isso já envolve uma certa medida, mas ainda não no ponto da generativa. Então, o pessoal tem medo desse próximo passo para ver qual é o perfil de risco que isso vai apresentar. Outro perfil de risco, a gente fala bastante aqui, e é um medo esse, sim, muito generalizado, e a gente vê isso em diversos setores, dos mais diferentes, é o medo dos impactos em emprego. Obviamente, você vai ter um exercício aí de você decompor os empregos em tarefas e verificar o que fica a cargo de inteligência artificial e o que fica a cargo de seres humanos mesmo, de pessoas físicas. De um lado, você já tem uma parcela relevante das empresas começando a usar o chat de APT, e você tem também um grande número de empresas desenvolvendo sua própria inteligência artificial. Então, hoje, você tem dois ciclos de contratações e de treinamento. Você tem um ciclo para as pessoas que criam inteligência artificial e outro ciclo para as pessoas que vão usar a inteligência artificial. Você precisa contratar e treinar esses dois perfis. Então, isso é uma mudança muito grande no ciclo que você vê hoje em dia das empresas e provavelmente vai ser algo que vai se perpetuar daqui para frente, dado que você vai ter uma mudança nas próprias matrizes de habilidade que as empresas hoje precisam ter para tocar seus negócios. E essas preocupações estão começando a ser percebidas na prática, sair um pouco de pessoal que está discutindo. A opinião pública, em alguma medida, está se virando contra. Enquanto o mercado está super empolgado, mas as empresas, o setor financeiro, conseguem ver ali na prática o benefício. Mas essas preocupações com o emprego, especificamente, estão fazendo com que, em alguns setores, em alguns países, a opinião pública esteja menos empolgada com a inteligência artificial generativa. E chegou ao ponto de ter uma baixa assinada, com mais de mil assinaturas. Não parece muito, mas foi algo conseguido ali rápido. E tem alguns nomes de peso. Então, o Steve Wozniak, que foi um dos computadores da Apple, o Yoshua Benji, não sei se eu falei o nome dele certo, mas é um dos considerados os padrinhos da inteligência artificial, tem pessoas ali de muito peso na área assinando esses abaixo-assinados, dando esses alertas de que essa preocupação com o impacto social, digamos assim, da inteligência artificial generativa possa ser muito grande e pedindo para dar uma segurada na velocidade que as coisas estão indo, no desenvolvimento, falando se não dá para as empresas segurarem o governo tomar medidas regulatórias que deem algum cuidado com esses riscos. Então, realmente, assim, começou... Quando chegou na percepção de que podia afetar mercado de trabalho, começou a ter reações ali na prática. Ah, que está todo mundo falando agora, nos Estados Unidos, a greve dos roteiristas, dos atores de Hollywood, que tem outras questões, mas parte grande disso é uma preocupação de incluir nos contratos proteções contra a substituição deles por inteligência artificial generativa. Então, você vê o pessoal falando que não quer que eles sejam... Eles não querem ser escaneados, eles não querem que o trabalho deles seja revisado ou reescrito por inteligência artificial. Então, virou uma greve que já dura meses, isso na indústria criativa, né? Mas, em geral, uma das maiores preocupações que está ali dentro desse também é com propriedade intelectual. Está tendo um debate muito grande sobre como lidar com isso. Então, na prática, já estão tendo processos e aí, de novo, os Estados Unidos aparecem como um destaque nesse sentido. Vários processos de indivíduos e empresas alegando que empresas de inteligência artificial generativa estão usando os materiais deles para treinar o algoritmo. Não tem uma resolução dos casos para saber se isso vai ser considerado infringir, né? Propriedade intelectual ou não. Mas, fato é que está começando. A galera está processando, processando, processando. considerando que a inteligência artificial generativa está quebrando, né? Regras ali de propriedade intelectual. Então, está virando processo. Então, essas preocupações que estão... Assim como os benefícios eram mais etéreos há seis meses atrás, eram, né? Ah, a gente pode ser que... Tinha essa preocupação de quais podem ser os riscos, quais podem ser as preocupações. Já tem coisa se materializando. Então, já tem greve, já tem processo. E já tem, obviamente, né? Os reguladores em alguns países já estão se mexendo, mas a partir de um pouco disso, as reações já estão acontecendo. E do ponto de vista de trabalho, né? De mercado de trabalho, começou assim, nossa, vai destruir muitos empregos. E aí? Vai criar novos? Ou uma lógica também de que não vai destruir, mas vai aumentar muito a produtividade, vai ter que contratar menos pessoas. A gente mesmo falou sobre isso aqui já. Mas agora estão começando a ter alguns números. Então, a Goldman Sachs fez uma pesquisa especificamente sobre o impacto de inteligência artificial generativa no mercado de trabalho. Eles chegaram ao número de que pode chegar a 300 milhões de empregos que vão deixar de existir. Obviamente que essas previsões têm que ser levadas sempre com um pezinho atrás, mas o estudo mostrou isso. E que seriam dezenas de milhões de pessoas desempregadas. Então, existe... E eles ainda chegaram, assim, qual seria o perfil, né? Eles fizeram, ah, quais seriam, talvez, as áreas um pouco mais afetadas. E aí, eles destacam, né, os trabalhos de suporte administrativo como uma possibilidade maior. Enquanto vagas mais gerenciais, mais de desenvolvimento, né, no caso de software, sofreriam mais com os empregos no sentido disso de a produtividade aumentou muito ao invés de contratar cinco pessoas, eu vou contratar duas. Mas o cargo em si ainda existiria. Então, assim, estão começando a surgir números tanto dos benefícios quanto dos riscos e isso está começando a gerar movimentos tanto de litigância quanto de regulação. Tem que ver se vai conseguir ser rápido, como está sendo rápido o desenvolvimento, mas esses movimentos estão começando a acontecer. E como tudo pode mudar a qualquer momento, a gente vai continuar acompanhando. Então, já sabem, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti